Estamos começando mais um vídeo aqui do meu chalé e no vídeo de hoje você vai ver a construção da varanda Estava faltando mais esse detalhe aqui, um dos detalhes mais pesados da construção que estava faltando Eu estou aqui no chalé, hoje é sexta-feira e aí eu vim acompanhar a entrega aqui dos materiais O pessoal já entregou aqui as telhas, a madeira e também os andames que a gente vai precisar Estava comparando aqui a quantidade de telha que tinha quando a gente fez o telhado inteiro e essa aqui Então amanhã de manhã a gente está aqui com todo o mutirão para começar essa varanda e você vai acompanhar junto comigo Alguns centímetros depois Já estamos aqui no outro dia com a equipe da empresa de fazer telhado Está ali o dono da empresa, está ali o gerente da empresa Bora para mais um, Tinaldo? Opa, vamos lá Esse aqui vai ficar bom Qual que é? Qual que é o prazo desse aqui? Esse aqui é um dia só que eu vi O Rafael já está ali medindo o NIRV Tirando o NIRV Hoje era para o BI ter vindo, o Vinícius, mas ele foi lá mexer no algoritmo só para não precisar vir Na hora que ele assistisse aqui vai bater E aqui o negócio é o seguinte, essas peças maiores vão uma lá em cima onde que eles estão tirando o nível A outra peça vai aqui E depois vai vir uns cabos Pela quantidade de telhas a gente vai ver que é mais simples do que eu disse Gente, a Nova Ferragista vende o software por R$8 Vou deixar aí para vocês irem lá seguirem Nova Ferragista, tudo imaterial para a onda Não é não, Tinaldo? De parafuso a parafusadeira, tem tudo Só apoiar aí a tela, fazer um pouco Se ela subir ela morre Aí, agora o Tinaldo está furando aqui Para prender essa peça ali na parede Essa aí tem lá na Nova Ferragista? Essa tem na Nova Ferragista As pessoas às vezes querem comprar uma furadeira por causa de um marco Que paga duas, três vezes o preço E hoje você tem uma furadeira, um consultor Bem acessível, faz o mesmo trabalho E você ainda consegue comprar com uma potência maior Essa é de 18 volts Sem fio Sem fio E como é que é? Lá é só no dinheiro ou parcela também? Não, a gente parcela também No cartão O profissional lá não sai sem adquirir o que precisa Ah, esse é o lema da Nova Ferragista Contrariando todas as expectativas, né Rafael? Uhum A peça de lá Não foi tão difícil de colocar Mas Como nem tudo é flor Nada é perfeito Vocês lembram aí dos pilares, né? Que o pedreiro fez aqui O que aconteceu? Aqui é lá Vou lançar de pedra aqui Só 10 centímetros maior Onde está essa linha aí E aqui também Balança do balanço Pimento Coelha Cheirinho de obra Cheirinho de rinite Fica aí pra poder firmar Você que é o dono, hein? O mijão O mijão Não vou mijar O mijão O mijão, tem banheiro? O banheiro já está funcionando, viu? O mijão não mata Agora o Rafael cinegráfico Cinegráfico Rafael cinefotos É, hoje realmente Foi sem muitas surpresas Estamos com os caibos Todos colocados no lugar Todos aqui Alinhadinhos Ó, daqui já dá pra ver Enfelhado, hein? Agora aquelas peças Que o Tinaldo fez os buracos lá Vai prender pra reforçar ainda mais Essa outra que está presa E aí, Rafael? Agora essa empresa Só vai pegar telhade De... Quanto que é aqui? Três vezes cinco Quinze metros quadrados Só De... De quarenta metros quadrados Não dá, não Se passar longe de... De viga e de pilar É, viga e pilar Só corta tijolo E assim nós terminamos esse primeiro meio-dia de trabalho aqui Construindo a varanda Essas imagens que você já está vendo São do segundo dia do próximo vídeo Que você vai ver aqui no meu canal Se você gostou desse vídeo Curte, comenta E também se inscreva no meu canal Que isso ajuda demais E no vídeo que vem Você vai ver a finalização da varanda Então, fica ligado